O professor, ele é mal preparado na faculdade, a faculdade de educação física é muito ruim, muito ruim, não importa qual você faça, ela é muito ruim. O professor que sai da faculdade achando que sabe, não sabe nada, ele só tem o mínimo da base, ele precisa estudar muito depois, então a faculdade não prepara o cara. Pra piorar, a faculdade ensina pro cara que ele é o cara, então ele sai de lá sem saber nada achando que sabe muito, e aí ele não se prepara depois. Quando ele chega na academia, ele tá entrando numa academia que não tá nem aí pro conhecimento dele, porque o que a academia faz hoje em dia, principalmente as redes, é alocar o espaço, é o que a galera falou. Eles locam o espaço, o professor só tá lá porque o CREF exige. Só por isso, porque você não precisasse. Se não precisasse, não teria professor, porque eles cobram pela alocação de espaço, então assim, eu pago qualquer coisa, pra qualquer um, independente do quanto ele conhece ou do quanto ele sabe, porque eu tô colocando o espaço, a pessoa se ela quiser depois contratar uma qualificação, ela contrata a parte, é isso que a academia pensa, pelo menos a maioria delas.